Música Ora bom gente pessoal daqui a algum caso e sejam bem vindos a mais um vídeo E este é o último vídeo do dia de hoje E neste vídeo vou vos mostrar onde vocês vão encontrar a estrela secreta da semana 1 Desta nova temporada 9 Por isso se ainda não estão inscritos aí no canal Inscrevam-se aí em baixo Ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo E agora vamos para a estrela Para vocês encontrarem a estrela vocês têm de ter todos os desafios da semana 1 completos Por isso vocês completem esses desafios E quando os completarem vocês vão ter de encontrar uma estrela secreta E essa estrela vai estar localizada exatamente aqui onde eu estou a marcar Entre o I5, I6, J5, J6 Exatamente aqui E a única coisa que vocês têm de fazer é ir àquela localização E apanhar a vossa estrela secreta Se tens alguma dúvida em como copiar alguns desafios da semana 1 Passa aí no canal que eu tenho vídeo sobre todos os desafios Vocês caem aqui E a estrela secreta vai estar exatamente aqui Onde eu estou a marcar estará a estrela secreta da semana 1 Por isso este vídeo foi bastante curto pessoal Se gostaram deixem o vosso like Subscrevam o canal se ainda não estão inscritos Ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo Como eu já disse, já sabem, eu vejo-vos no próximo vídeo